Respondo essa pergunta dessa irmã, que não é nem uma pergunta, ela coloca assim, tenho vontade de cultuar, porém eu tenho medo de abrir algum portal para EGUM, para obsessor. Primeiramente, amiga, EGUM é um espírito de morto, um espírito de quem já passou pela terra. Então é assim, um preto velho é um EGUM, um caboclo é um EGUM, um Exum é um EGUM. Eu acho que você deve estar preocupado com os quiumbas, com os obsessores. Gente, as pessoas acham que é muito simples abrir portal. Não é bem por aí, é assim, gente, tudo que você emana perante uma energia, perante os quatro elementos, água, ar, terra e fogo, ele só é invocado a partir do momento que você der a ordem. Então no momento que você vai acender uma vela, eu sempre falo assim, gente, converse com o seu elemento. Vamos dar um exemplo da vela, que ela está acesa, deixa eu apagar aqui. Quando você pega a sua vela na mão, essa vela vai vir de uma loja, vai vir do lugar que você encontrou. Você vai pegar a vela, gente, você vai acordar esse elemento, você vai conversar, você vai falar, olha, esse elemento aqui, a vela, que representa para mim o elemento fogo, muitas vezes o elemento terra, por causa da parafina, mas é um elemento que eu vou usar para conversar com a minha espiritualidade, para conversar com o meu guardião. Então essa vela vai ser uma ferramenta aonde eu vou dar essa energia, dar esse ponto de foco, a vela é um ponto de foco para conversar com o meu guardião. Pronto, a vela já sabe a função que ela vai fazer, você vai colocar ali no seu cantinho e você vai acender. Então tudo que você emana perante uma energia, que você para para conversar, vai muito da sua intuição e do que você vai fazer ali. Você vai acender uma vela para fazer maldade para os outros, automaticamente você vai, né, maldade gratuita, você vai invocar, sim, espíritos obsessores. Agora se você vai acender uma vela para aumentar a sua energia, para fazer conexão com a sua espiritualidade, né, para conversar com o seu guardião, com a sua guardiã, é impossível abrir um portal, tá? Pelo menos um portal para atrair o obsessor. O máximo que você vai poder abrir ali é um ponto de energia, onde seu Exu e sua Pombagira vai chegar até você, muitas vezes vai fazer uma limpeza em você, vai te equilibrar, né? Porque assim, gente, né, não é tão fácil assim abrir portal como as pessoas falam, tá? Depende muito da sua intenção e de que você emana na sua boca, tá? Então, para fazer o culto ao Exu e a Pombagira, não tenha medo, né, apenas faça de coração aberto e eu tenho certeza que o que você vai estar pensando e falando ali é para te evoluir, é para te equilibrar, é para te trazer paz. Então, não tenha medo, tá? Não tem problema, não é assim que se traz, né, um obsessor para a vida, tá bom? Pode fazer tranquila, minha amiga. Salve o povo da Macumba! Salve o clã! Salve a espiritualidade livre! Salve o nosso povo ancestral, gente, salve Exu e Pombagira, salve as forças! O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre, livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos, onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas, você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né, a gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo, que vai fazer, buscar, né, o seu caminho, como que tá a energia, o que tá acontecendo ali naquele momento, um jogo mais detalhado que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre, uma plataforma super segura onde entregamos com toda a segurança pra você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou, tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!